Opa! Dicas do Rudimar! Vamos ter uma conversa séria hoje sobre o que? MDF e MDP. Bom, assim ó, eu faço muitos anos que eu trabalho com o MDF, faço não tanto tempo que eu trabalho com o MDP, já conheci o MDP antes de trabalhar com o MDP, quando a questão do compensado, trabalhar com o compensado, e depois virei para o MDF. O MDP sempre foi maltratado, sempre foi o vilão da história, porque no compensado, na época o compensado resistia bem mais à umidade do que o aglomerado, porque o MDP é aglomerado. Então, isso dava uma diferença muito grande. As indústrias trabalhavam e trabalham ainda com o MDP, por quê? Porque é um jeito de trabalhar, é um produto barato, uma placa bem grande, uma placa estática, ela não tem NPLs, não tem condulações nela, é uma placa muito bem estruturada, porque ela não empena, é difícil ela trabalhar e empenar, já a madeira compensada, já é um problema. O compensado sempre vem uma veia diferente da outra, eu sempre digo que a mesma pele tem cor diferente, que tirar a árvore de árvores diferentes, da mesma espécie, mas de árvores diferentes. Então, sempre dava diferença de cor, sempre dava um monte de coisas que a indústria, a grande indústria, não quer trabalhar com isso por causa dessa interpele, por causa dessas inconformidades, que não consegue fazer um produto padrão. Então, o aglomerado veio para a indústria, fizeram o teste, trabalharam muito bem com o aglomerado, e aí o que aconteceu, agora vamos blá blá blá. Fica comigo até o final, nós vamos ter uma boa sacada com MDF, MDP, e mais uma sacada bônus. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui como é que é um, como é que é o outro, e aí já vamos conversar bastante sobre qual é a diferença do um, qual é a diferença do outro. Aqui na mercenaria eu tenho aqui, ó, MDF de eucalipto, MDF de pinus, que é o mais claro, esse aqui é pinus, é sem misturado, pinus e eucalipto, isso aqui é pinus, MDP, MDP, isso aqui é uma capa de MDP que eu usei para estruturar a rapé assim embaixo, como assim, ó, estruturar, ele tem bem mais estruturação, ó, embaixo do meu, embaixo, quando a gente tem o MDF, ele ondula sozinho, mas o MDP não, ele é bem mais estruturado por causa das fibras que são maiores. Essa é uma grande vantagem do MDP contra o MDF, ele empena muito menos, ele empena praticamente nada o MDF, para fazer porta ele empena, o MDP não, para fazer porta de correr o MDF entorta muito o MDP, praticamente nada, só tem que ter alguns cuidados, eles não foram feitos para fazer porta de correr, nenhum, nenhum outro, só que o MDP aguenta bem mais do que o MDF. Para fazer prateleira, para fazer base, para fazer alguma coisa, algum trabalho que não precisa, não possa empenar, o MDP é muito melhor que o MDP, o MDP empena sozinho, com o peso dele. Então, tem MDP aqui, tem MDP, tem MDP, e tem MDP lá embaixo. O que que eu uso muito aqui também, ó, MDP, MDP, MDP de pinos, MDP misto, vamos ver se tem algum de eucalipto aqui, aqui, ó. Esse aqui é de eucalipto, é bem mais duro, internamente bem mais duro, o de pinos, ele é a marca, olha ali, ó, olha quanto marca. Só fim com a unha e marca. O outro tem que fazer muita força para marcar. Muita força mesmo, ó. Esse aqui encosto a unha, olha quanto marcou. A diferença interna é bem grande. E o MDP já é mais duro também. Como o MDP é macro partículas, então ele é bem mais resistente. Eu tenho aqui umas peças que eu vou cortar, de MDF e de MDP. Tem também, qual é a serra melhor para trabalhar com ele? Porque o MDP é um e o MDF é outro. Qual é a serra melhor para trabalhar com cada um deles? Vamos falar sobre serra, então. Essa serra é a serra para MDF. É específica para o MDF. E eu tenho o riscador aqui, só que eu não uso o riscador. Esse aqui é o riscador. Esse riscador, ele tem dente sim, dente não, para um lado e para o outro. E o riscador todo ele é cônico. Então ele é assim, ó. Ele começa estreito em cima e vai alargando embaixo. Olhar por aqui dá para enxergar que o dente dele é cônico, ó. Olha, ó. Ele é menor em cima e maior embaixo. E já o dente de piranha. Ele é 38 graus. Ele tem o corte aqui e assim. Então ele dá ângulo dos dois lados no corte. E funciona muito bem para o MDF, para não lascar embaixo. Para o MDP não precisaria ser esse aqui. Até o ideal que não fosse esse aqui. Porque esses biquinhos aqui, ó. O MDP é mais duro. E tem mais... A fibra é mais grossa, ó. São macro partículas. E o MDF é micro partículas. Então, isso aqui sofre mais. A serra sofre mais com o MDP. Eu tenho que mandar amolar, mandar afiar mais rápido do que se eu tivesse uma serra certa para ele. Qual seria a serra certa? O ideal seria trabalhar com o riscador. Na parte de baixo. E trabalhar com a serra trapezoidal. Eu pensei que eu tivesse, mas não tenho mais nenhuma trapezoidal. Como eu estou no trabalho com o riscador, com a trapezoidal a gente tem que trabalhar com o riscador. Um dente é quina. Ele faz o corte nos cantinhos de cima. E o outro dente é um pouquinho a coisa mais alto no meio. Então, esse aqui é realmente o dente que corta. Esse aqui só risca os cantinhos. O canto da MDP, na verdade. Risca os cantinhos para não quebrar. E o outro vem e corta. Senão, acontece isso aqui, ó. De lascar tudo assim. Então, esse aqui é trapezoidal. Trapezoidal, eu não sei quantos graus é a ondulação dela. É um sistema de serra diferente. Essa daqui é a dente de piranha, 38 graus. 38, 40 graus, depende do fabricante. E o outro vem e corta. Se inscreva no canal Vou utilizar então o parafuso 4x30, que é o que eu uso sempre E o 4x45, que é a fixação, para experimentar qual é o melhor Sempre com o escareador e a profissadeira Então eu peguei as peças de MDF mista, ou quase só pinus, mas eu acho que é mista MDF de eucalipto O MDP, que é pinus Eu acho que é misto também, não tem como saber isso aqui Mas e o outro MDF de eucalipto Vamos ver como é que funciona isso aqui Vamos começar a fixar no topo Sempre lembrando Aqui madeira industrializada A gente nunca pode botar um parafuso aqui Qualquer uma delas vai abrir Para a gente colocar o parafuso aqui no topo Tem que ter 36mm, o mínimo é o dobro da espessura aqui para cá Para colocar o parafuso, sempre com pré-furo E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos para a primeira constatação de cara assim ó de cara o que acontece eu fiz o furo para furo com o escarador no mdp e puxei ele foi embora aí eu tenho que cuidar com o torque da profissional para ser um torque baixo com torque 7 aqui e ele foi provavelmente porque ele está mais na beiradinha também aqui esse aqui já firmou um pouquinho mais não foi parou aqui a profissional mas se eu botar um parafuso um pouco maior ele vai embora e passa direto e já aqui no mdf e deu mais firmeza já encostou os dois ficaram padrão mesmo tanto que eu escariei ele encostou e parou o mdf mais duro nesse ponto aí quando a gente faz um pré-furo lógico daí às vezes tu espana a rosca e eu não fiz pré-furo na peça que eu vou eu apliquei o parafuso vamos ver como ficou agora aqui essa fazer outra outro teste vamos fazer o teste de durabilidade primeiro teste é o teste da fixação no topo quando a gente fecha uma caixa a gente monta uma caixa de aéreo de cozinha e parafuso direto no topo vamos ver se ele é forte mesmo com os dois que é mais forte se é mdf ou mdp essa é uma prova que vai fazer diferença vamos ver se é mdf vamos fazer a força para quebrar ele aqui não é tão fácil não estou fazendo força também firme é bem tá bem firme também mesmo grau de força que eu fiz numa e na outra funcionou bem ou eu estou fraco ou esse negócio está funcionando bem tá dura durabilidade é maior não são iguais nesse ponto é igual a durabilidade vamos ver na rodada o outro quesito nessa parte agora vou desmontar tirar os parafusos novamente e ver como ficou o topo o topo de cada um deles a onde ficou o parafuso e basicamente o mdf não mexeu está acostumado a ver isso aí também não mexeu furo ficou igual então os dois ficaram iguais nesse ponto não arrebentou o furo vamos ver que essa durabilidade resistência aqui ó acionada ó quebrou qual é a vantagem e a desvantagem então do mdf e do mdp nesse ponto é bem esquisito o mdf dá de si e ele flamba e ele tem resiliência ele vai talvez ele pode não volte todo mas mas ele não quebra o mdp ele é mais resistente a flambagem não faz essa flambagem não faz essa ele não entorta tão fácil quando ele entorta ele quebra ó o grau de força foi o mesmo que eu botei nos dois o mdp não aguentou nesse ponto ele é mais viu nessa parte vou fazer outro teste ainda aqui teste de arrancar as peças aqui eu tenho mdp mdp no mdp arranquei razoavelmente fácil parafuso 30 parafuso que entra 18 com 18 escariou um pouquinho ó eu fiquei direto sem fazer furo vamos ver o outro é altamente fácil o mdf e o mdp onde foi aplicada a peça sem problema nenhum mas aqui no mdp arranquei fácil vamos ver no mdf aqui no mdf e aqui no mdf e aqui no mdp vamos ver como é que fica nessa força aqui ó fiz mais força aguentou mais aguentou mais aguentou mais aguentou mais o mdf firma mais o parafuso isso comprovou agora na questão da força tá e o que acontece olha aqui ó esse aqui é o mdp vai encorrer esse pedaço inteiro mdf além de custar mais para abrir ele não saiu todo o pedaço ficou um pouco grudado ali então isso aqui é mdf de eucalipto aqui ó vamos ver se eu tenho mdf de pinos aqui para fazer esse teste depois o mdf de eucalipto ficou bem firme provavelmente no mdf de pinos não fique tão forte assim então vamos dar uma dica bônus agora o que que é uma dica bônus é uma dica além do que nós trabalhamos até agora com mdf e mdp comparação vamos fazer o seguinte nós temos uma porta de correr para fazer o que acontece com a porta de correr ela entorta ela sempre dá de si porque automaticamente o mdf ele não foi feito para segurar essa carga toda aqui assim então ele vai descansando vai vai tentando entortando e ó pode ver que eu tô com uma mão para um lado e outra mão para o outro tá quando acontece isso e a porta está aqui assim ó fica um vão no meio da porta se a porta estiver assim baixa uma porta na outra na hora de cruzar aí arranha qual é a dica bônus você pegar a mesma face da porta tem que fazer assim ó que daí o que acontece se ela entortar entorta do mesmo lado se ela não entortar ela fica certinho se ela entortar entorta do mesmo lado e não tem problema de bater uma na outra e essa é a dica bônus hoje por quê porque quando a gente faz a compra do mdf ela tá assim lá na madeireira ela vem o cara bota de pé bota de lado torta com uma torta com o outro e sempre um lado vai torcer mais que o outro aqui ó como tá acomodada aqui nessas aqui ó então assim se eu colocasse ela de pé ser muito pior então assim ela tem uma carga essa aqui é a recomendação de um máximo de inclinação ela deve ter ela deve ter só parece que é 20 20 graus de inclinação é o máximo que ela pode ter para que ela ela não entorte assim então ela tá no máximo dela não exigido para ficar ela não entortar mas ela sofre carga sempre então se tu usar sempre a mesma folha para frente esse mesmo lado marca a chapa bota para frente essa e bota para frente essa porta aqui se tu virar ela ela vai fazer força forças diferentes porque ela tá cansada já para um lado então ela vai continuar dobrando para aquele mesmo lado que ela tá cansada vamos usar isso a nosso favor usar que nem os chineses e japoneses usam nas artes marciais usa o peso do outro a ter o favor aqui ó a chapa tá de pé provavelmente já tá um pouquinho torta assim mas aí se por acaso eu fizer as duas chapas as duas chapas mesmo da mesma tortura sem problema evitamos problema futuro ficou a dica e aí gostaste dessas dicas todas do MDF do MDP se gostou deixa o joinha compartilha com um amigo clica no Sininho lá te inscreve no canal se não tá inscrito clica no Sininho para receber de antemão todos os os vídeos que eu faço faço todo dia faço um vídeo novo fica ligado até amanhã